O FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, é um programa social criado pelo governo federal para a universalização do acesso ao ensino superior. Mas em todo o país, milhares de estudantes inscritos no FIES buscam na justiça acordos e renegociações para pagar a dívida. Para quem não tem condições de pagar uma faculdade, foi criado o FIES, o Financiamento Estudantil. Segundo dados do governo federal, atualmente 42% dos alunos matriculados no ensino superior privado tem contrato com o programa. Com uma maior adesão, muitos estudantes têm ficado com dúvidas em relação aos contratos e serviços prestados pelas faculdades e bancos envolvidos. Quais direitos se tem com o FIES? O STJ entendeu que não há relação de consumo, já que se trata de um programa social do governo. Eu vejo que tem duas relações aí. Existe uma relação direta do aluno com a instituição, mesmo que seja financiada por um programa social do governo. Essa relação é típica de consumo. Qualquer falha na prestação de serviço da instituição de ensino para com o aluno, ela responde na forma do Código de Defesa do Consumidor. Outra coisa é a relação, que é discutida do financiamento do banco com o aluno. Então aí tem as garantias do Código Civil e existe uma tendência da jurisprudência a não reconhecer como consumirista, em que pese nós advogarmos a ideia que é sim de cunho consumirista. Para este advogado, o que está em jogo é algo maior, o direito à educação. É um direito que está acima de qualquer um e acima, inclusive, do Código de Defesa do Consumidor. O que está em jogo aqui é o direito à educação. E esse direito à educação é um direito protegido pela Constituição Federal. O governo precisa assegurar que as instituições com que ele mantém convênio e que ele é financiador, essas instituições estejam saudáveis, sejam instituições sólidas e que prestem um serviço de educação de qualidade. Esta bacharel em direito usou o FIES para terminar a faculdade. Ela teve alguns problemas logo depois de se formar para pagar as parcelas. Diferente das regras atuais, na época em que ela se formou, não era garantido que a cobrança seria feita após dois anos do término do curso e sem necessidade de um fiador. Em março foi a minha colação de grau e em abril já veio a primeira cobrança. E eu nem estava empregada na época. Complicou bastante e eles foram só mandando as cobranças. Eu fui tentar negociar com eles algumas vezes e não tive facilidade de negociação com eles. E até hoje eu ainda tenho a dívida com o FIES. Não paguei, não sei quando é que vai ser negociado. O advogado chama a atenção e dá algumas dicas do que fazer caso aconteça algum problema. Recorrer aos órgãos de defesa do consumidor, inclusive ao Ministério Público. Procurar a justiça e procurar discutir aquele problema lá com o contrato atual ou algum problema que possa haver.